Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai discutir sobre a seguinte pergunta Deu a louca na Hybe? Recentemente eu tenho visto muitas conversas sobre esse tema, sobre o que a Hybe estava pensando quando decidiu lançar dois girl groups de uma só vez, o Les Serafim e o New Jeans além dos outros boy groups que estão vindo por aí, além do Island 2 que vai acontecer em breve parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo de uma só vez, sob esse grande guarda-chuva da Hybe Mas e aí, qual será que é a intenção da empresa com tudo isso? Será que ela perdeu a mão na administração ou faz tudo parte de uma estratégia de marketing? Fica comigo que a gente vai conversar sobre esse assunto Mas antes da gente entrar de cabeça nesse vídeo, não esquece de apoiar o conteúdo do canal deixando aquele like, comentando, se inscreve se você for novo por aqui a gente fala sobre K-pop a semana inteira e se você puder me seguir nas redes sociais eu vou ficar muito feliz também Eu sou o Fefo Caires em todos os lugares E agora sim, bora pro vídeo Como vocês devem saber, a Hybe é um grande guarda-chuva um conglomerado de empresas dona de outras grandes empresas que são suas subsidiárias no K-pop como a Source Music, a Pledges, a Adore, etc Só nesse ano, o grande selo da Hybe foi responsável por lançar dois girl groups na nova geração o Les Serafim e, três meses depois, o New Jeans Não é sempre que a gente vê uma empresa debutando dois girl groups de uma só vez E é claro que você pode dizer que, em tese, esses grupos são de empresas diferentes já que o Les Serafim tá vindo pela Source Music e o New Jeans veio pela Adore São duas subsidiárias da Hybe Mas no final do dia, a gente sabe que o nome que vem na frente desses dois grupos é a Hybe E eles vão continuar sendo chamados de girl groups da Hybe Os clipes, o conteúdo delas é postado no canal oficial da Hybe Então, querendo ou não, por mais que elas sejam subsidiárias não dá pra gente distanciar uma coisa da outra É diferente do que acontece, por exemplo, com o SM e o Billy que debutou ali bem perto do Espa também Só que a SM quase que não se envolve em nada do Billy, pelo menos não dá nome às coisas A gente não vê o logo da SM, a marca da SM sendo difundida dentro do Billy Tanto é que muita gente talvez nem saiba que a Mystic Story, que é a empresa do Billy é uma subsidiária da SM Então, aqui a gente consegue ver uma diferença muito grande do jeito que a SM lida com essa subsidiária e esse novo grupo que tá surgindo e a Hybe, né, que meio que abraça pra si e dá mesmo seu nome ao grupo Mas e a Hybe lançar dois girl groups assim pra dominar uma mesma geração é burrice ou é marketing? Eu não tô aqui pra te dar uma resposta concreta sobre isso porque eu não tenho quem sou eu pra dar uma resposta concreta Inclusive, eu duvido que você tenha uma resposta concreta A gente só tá aqui pra dar nossa opinião mesmo e comentar sobre esse assunto Então, fica à vontade pra dizer o que você acha aí nos comentários Eu vou mostrar pra vocês alguns argumentos pra gente debater sobre essa questão Lançar esses dois girl groups agora de uma só vez Qual é a intenção da empresa com isso? É marketing? Não é? Vamos conversar O primeiro argumento pra gente considerar nessa discussão é a teoria de que esses dois grupos talvez nem tenham o mesmo público-alvo Algumas pessoas dizem que o Lê Serafim é mais voltado pra aquele consumidor clássico de K-pop que já acompanha esse universo há muito tempo que já era fã da Sakura e da Chaewon desde o Aizuani que gosta desses conceitos fortes como o Espa faz, o Aive faz, o Old Idol E o New Jeans, por outro lado, é pra conquistar um público que talvez tenha chegado agora no K-pop que ainda esteja se surpreendendo com essas coisas novas e que se identifica com esse som e imagem e mensagem mais adolescente que é uma coisa que a gente vê muito nos lançamentos do Stacey, por exemplo Particularmente, eu sou K-popper há um bom tempo tipo, há 11 anos e eu me considero um consumidor clássico, né? Eu gosto de... desses girl groups que sempre fizeram sucesso eu gosto de basicamente tudo, né? Mas enfim E o que eu quero dizer é eu sou um consumidor clássico de K-pop e eu deitei pro Lê Serafim o mesmo tanto que eu deitei pro New Jeans Então, ou essa teoria é falha ou eu sou um ponto fora da curva ou eu sou uma exceção porque eu consegui me encantar pelos dois grupos Então, eu acho que em algum momento esse público-alvo vai se encontrar Não acho que seja um público-alvo tão diferente assim um do outro Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que são dois grupos pensados pra audiências diferentes? E nós que somos fãs de girl groups em geral acompanhamos tudo? Mas assim, pensando na massa, pensando na Coreia pensando nas jovens da Coreia São públicos diferentes que vão consumir o Lê Serafim e o New Jeans? O que você pensa sobre isso? Outro argumento pra gente considerar é que o timing de debut desses grupos precisava ser esse porque não dava mais pra segurar Sakura e Chiawon no porão e correr o risco de perder o hype das duas ex-integrantes do Aizone, né? A gente viu aí o IVE vindo muito rápido ali ainda em 2021 e deu muito certo, o Eleven foi um hit muito grande e eu acho que a HYBE não quis perder tempo também, né? Tava com duas joias ali na mão e falou, ó, a gente tem que fazer alguma coisa pra colocar essas meninas no mercado o mais rápido possível por isso que o debut do Lê Serafim veio ali no começo de maio Assim, a gente garante que vai trazer uma audiência que já tava acompanhando essas meninas sem perder o hype, sabe? Sem perder o buzz, a conversa em volta delas E o New Jeans, por outro lado, é um grupo que as pessoas especulam que estava na produção desde 2019 que foi quando a Min Ridin entrou ali e assumiu um posto na criação e na direção da HYBE e começou a pensar nesse novo girl group dela Mas se tá sendo produzido e pensado há anos por que veio logo agora? E aí entra uma nova teoria dos fãs dos consumidores de K-pop, né? Fãs é uma palavra forte que diz que o debut do New Jeans veio agora de supetão pra chamar a atenção de todo mundo pra abafar todo o escândalo que a HYBE estava enfrentando com a Kim Garan, ex-integrante do Lê Serafim Então será que o debut do New Jeans veio pra colocar panos quentes nesse escândalo? Pra galera só falar do New Jeans e esquecer que tava rolando uma treta ali por trás? Vamos considerar alguns pontos sobre isso Primeiro, os clipes do New Jeans estão gravados há muito tempo Se eu não me engano Tem fotos da gravação de Attention em maio época que o Lê Serafim ainda tava ali promovendo Fearless com as seis integrantes Então a Garan não tinha nem sido afastada do grupo ainda Então em tese é uma produção que já tá acontecendo há meses independente do que aconteceu com a Garan ou não o conteúdo do New Jeans já tava sendo produzido Só que aí entra um outro ponto que se já tava sendo produzido por que lançar logo agora? Podia esperar mais um pouco E sobre isso a Min Ridin deu uma entrevista recentemente pra quem não sabe ela é a cabeça por trás da Ador que é a empresa do New Jeans e foi a diretora criativa desse grupo Ela deu uma entrevista recentemente onde ela disse que ela não gosta de fórmulas dentro do K-pop E se ela puder quebrar uma fórmula onde ela achar ela vai conseguir fazer isso E ela achou que o New Jeans era um grupo que não precisava de teasers que lançando assim logo de cara ia conquistar a curiosidade da galera Ela se garantiu muito também na música, né? no seu lançamento porque ela sabia que se ela vai lançar uma coisa logo de cara tem que conquistar o público logo de cara Se você vai ser chocante então seja chocante com uma coisa que funciona Então ela apostou muito alto nessa ideia de quebrar uma fórmula de chamar a atenção pela curiosidade, né? Pelo interesse e confio em Attention que foi a música lançada pelo New Jeans E eu acho que deu muito certo, né? Só a gente ver aí o tanto de sucesso que a Attention tá fazendo na Coreia e no mundo De qualquer maneira vamos ser sinceros Pode ter acontecido agora pra abafar o escândalo da Garan? Pode Por que não? A Min Ridin decidiu lançar agora podia ter decidido lançar daqui a 5 meses É uma coisa que a gente nunca vai ter uma resposta Mas também vamos pensar assim Conseguiu abafar o escândalo da Garan? Porque eu acho que as duas coisas meio que estão andando juntas Sabe? Tipo O caso da Garan tava acontecendo aqui do lado e o New Jeans tava fazendo muito sucesso aqui Não sei se uma coisa abafou a outra Então assim Será que essa pergunta sequer faz sentido? Tipo A galera esqueceu da Garan por causa do New Jeans? Não sei Você acha que sim? Eu tenho a impressão que não Mas pode ser coisa da minha cabeça Então deixa a sua opinião aí embaixo Mas e agora? Esses dois girl groups vão competir entre si na nova geração? Ou será que tem espaço pros dois criarem nome criarem público e dominarem a geração juntos? Porque por exemplo os dois vão concorrer a Hulk do ano Então é interessante você ter dois grupos ali concorrendo sabendo que um dos seus grupos vai perder Por outro lado Será que não é legal quanto mais alternativas você tem ali mais você se garante na frente de todo mundo? Porque se tem tipo cinco pessoas concorrendo e a sua empresa é dona de dois grupos Nossa você já tá na frente de todo mundo Então eu acho que fica elas por elas nessa situação Mas é um pouco agridoso de fato Mas outra teoria que justifica o debut do New Jeans agora é que a Min Ridin teve muita autonomia na produção desse grupo A gente sabe que ela ganhou uma própria empresa ali que é a DOR e ela meio que foi chefe e assim ao que parece a Hybe deu total liberdade pra ela criar esse novo grupo Então faria sentido ela fazer o que ela bem entende da vida dela E se ela quer debutar agora ela vai debutar agora né Ela organizou ali ela fez os seus planos tudo pensado do jeitinho dela Então não sei talvez a autonomia da Min Ridin venha à frente de toda essa questão Mas as pessoas levantam um outro argumento que é o seguinte As meninas do New Jeans são muito novas Então a gente tem meninas ali de 16, 14 anos que se a empresa quisesse dava pra esperar mais uns dois anos Entendeu? E as meninas ainda iam ter tipo 18, 16 Sabe? Se o grupo debutasse em 2024 ainda seria um grupo de meninas muito novas Então daria pra esperar mais Entendeu? pra esse debut acontecer Outro ponto pra gente pensar é que a Hybe passou muito tempo sem Girl Groups Né? Então ela meio que tá correndo atrás do tempo perdido agora Claro a gente teve o From S9 e o Defrend que são grupos que vieram pra Hybe depois que suas empresas foram adquiridas mas não são grupos que foram pensados pela Hybe Entendeu? A Hybe não cria alguma coisa própria ali no sentido de Girl Group há muitos e muitos anos Então agora ela tá colocando assim vários grupos no mercado pra dar o seu nome Como eu falei a gente tá falando de uma empresa que não tinha Girl Group próprio há muitos anos e agora vai ter dois concorrendo no Hulk do ano? Isso não é correr atrás do tempo perdido? Não sei Sem falar que a segunda temporada do Island é prevista pra acontecer em breve que é o reality show que vai formar um novo Girl Group da empresa Então assim tem mais um Girl Group da Hybe vindo aí A Hybe parece que tá empenhada em dominar o mercado feminino dessa geração A gente tá aí com o Le Seraphim fazendo muito sucesso New Jeans fazendo muito sucesso reality show encaminhado que a gente sabe que é uma coisa que chama muita atenção também e assim o céu é o limite mas eu acho que como uma pergunta final é interessante a gente refletir é interessante lançar tanto Girl Group assim ou será que a gente tá tornando o K-pop ainda mais uma fábrica de idols né então é só lança, lança, lança vai, cria, posta publica, divulga sabe faz a estreia debuta e a gente não tá tomando muito cuidado na forma com que isso tá acontecendo né por essas e outras que a gente acaba tendo confusões confusões polêmicas acontecendo enfim talvez pessoas debutando que não estejam preparadas pra mídia tô jogando alto aqui não tô falando de ninguém específico mas sabe tipo o fato de você produzir muitas pessoas pro mercado midiático de uma vez parece um sistema muito automático e não tão humano não sei será que eu tô indo longe demais aqui assim o K-pop por si só já funciona num sistema que não é a coisa mais humanizada do mundo né a gente tá falando sobre o sistema de trainee né sobre os idols que treinam pra ser assim ou assado então de fato K-pop não é a coisa mais humanizada do mundo já existe um sistema ali mas se já existe esse sistema com as empresas lançando tipo um grupo a cada três anos imagina com uma empresa lançando um grupo a cada mês sabe tipo lançando três grupos no mesmo ano então a gente tá potencializando ainda mais um sistema que por si só já não é benéfico pra ninguém sabe que por si só já é muito problemático então parece que a gente tá colocando mais lenha nessa fogueira então acho que é bom a gente pensar sobre isso também só jogando alto assim posso tá falando besteira mas é isso gente viajei bastante nesse vídeo falei que eu não ia dar resposta concreta pra vocês só queria jogar um monte de ideia jogar um monte de pensamento ver qual é a opinião de vocês aí nos comentários porque eu acho que é legal a gente conversar sobre isso né aproveitar esse episódio que a gente tá vivendo pra sei lá olhar de um jeito diferente e a gente tá tão acostumado a receber coisas e não acho que não fazer perguntas sobre que acho que a gente pode aproveitar as oportunidades de fazer perguntas sempre que possível então é isso quero muito saber a opinião de vocês aí nos comentários desce a lenha fala tudo o que vocês pensam que vocês concordam que vocês não concordam eu preciso refletir porque nem eu sei onde tá a minha opinião aqui eu só fui listando alguns argumentos algumas teorias pra jogar pra vocês não necessariamente concordo com todas aqui também então deixa deixa a sua opinião aí nos comentários é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa o like compartilha com seus amigos se inscreve no canal e a gente se vê no meu próximo vídeo belezinha tchau tchau